Bom galera, o Pork's Bar hoje é um bar alternativo, mais voltado para o pop rock, rock nacional. O pessoal que você encontra aqui desde os 18 até os 68, temos oferecido para o pessoal a cervejinha gelada, o nosso carro-chefe que é a porção de batata do Pork's. Na gravação do Pork's Bar quem apareceu foi o Bruno Carvalho, conhecido da casa. Eu quero chegar, eu quero te encontrar, seja como for, contigo eu quero estar. Bom galera, teremos o QFest e estaremos apresentando, muitos estariam esperando o que? A batata do Pork's, mas não, estaremos apresentando o Pork Dog. Dessa maneira vai ser uma coisa diferenciada, vocês vão conhecer o Pork Dog, show de bola. Eu posso dizer, só vindo para o Pork's, para conhecer o Pork's. Passo a noite acordado, só penso em você. Queria estar contigo para te proteger. Quando o sol chegar, eu quero te encontrar. Seja como for contigo, eu quero estar. Quando o sol chegar. Seja como for contigo, eu quero estar. Seja como for contigo, eu quero estar.